Eu sou Karine, sou professora do segundo ano, de manhã, no turno da manhã, e é o sexto ano que eu estou na escola. Eu acompanhei uma turma do primeiro ao quinto ano, e esse ano eu... A professora do primeiro ano, que estava nessa turma no ano passado, saiu e eu assumi a classe, de manhã. Eu trabalho na rede municipal há mais ou menos 15 anos, e há um tempo atrás eu tive um problema de saúde, muito... que me colocou de licença, e aí eu estava na licença, e aí eu já estava mais ou menos parada, pensando em parar mesmo, porque eu estava muito estressada. E aí houve uma escolha de concurso e minha irmã veio para cá, e aí eu estava morando no Rio, e aí minha irmã me ligou e disse, olha, eu estou trabalhando numa escola, e eu acho que esse é o nosso lugar, porque eu tenho certeza que se você continuar na rede e vier para cá, você vai se encontrar aqui. E aí eu escolhi, aí a minha licença acabou, a prefeitura me ligou, me chamou, e eu escolhi vir para cá. E quando eu cheguei, eu vim para o primeiro ano, para ser professora da tarde, e comecei a aprender, né, com as tutorias e tal, e aí eu conseguia observar, que foi o grande encantamento que eu tive com a escola, foi observar, e observar no cotidiano, tudo o que a gente estudava e que acontecia com as crianças. Então, assim, foi curativo para mim, porque todo o meu problema de saúde passou, né, e assim, foi curativo, foi um crescimento enorme para mim como pessoa, e ver esse desenvolvimento fisicamente nas crianças, essa pedagogia, o que a gente estuda aplicado, e essa, como eu posso falar, esse resultado vivo foi encantador para mim, e foi determinante para eu escolher ficar na escola. Comigo entraram mais duas professoras, as outras duas professoras saíram no final do ano, ficaram só nesse ano, saíram no final do ano, e eu disse, não, é aqui que eu quero ficar, é aqui, o meu lugar é aqui. E assim, é, é, qual é a dificuldade, né, de um professor que vem de um concurso público para cá? É você se despir de tudo o que você sabe e você se abrir para conhecer tudo o que a pedagogia Waldorf tem para te apresentar, né, você precisa deixar um pouco, toda a experiência que você tem para se preencher de uma experiência nova. E isso para mim foi libertador, sabe, porque assim, eu era uma pessoa presa, estressada, com tantas provas, com tanta coisa, com tanto conteúdo, com tanta burocracia para entregar, e aqui eu aprendi que assim, observar a criança, se colocar no lugar da criança, é determinante para o desenvolvimento dela. Então, assim, é, para mim foi, foi, era tudo que eu, tudo que eu buscava, era tudo que eu buscava, assim, como profissional, como, é, pessoa, como, porque isso foi para a minha vida particular, me transformou completamente. E assim, para mim é realizador estar aqui. Eu amo, amo essa escola, amo as crianças, amo o vínculo que a gente constrói, eu amo essa, essa vivência. Muito obrigada pelo seu depoimento, vai ser muito importante para a nossa pesquisa. Eu que agradeço. Obrigada. 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 Obrigada.